E aí galera, tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo na medida do possível E hoje estamos de volta para o segundo episódio da nossa saga de Pokémon Mediame Que é o nome que vamos usar aqui Vamos dar agora, estamos com 4 pins, como vocês lembram Vamos lá usar o Sharkoo agora Certo, vamos entregá-lo aqui É o nosso querido Gardevoir, vamos para o local de Fogo Já fiz isso? Já fiz isso Vamos lá então, vou usar o Teleportezinho aqui Beleza, perfeitamente E agora a gente coloca aqui o Greninja Se eu fizesse no mesmo ritmo que o vídeo anterior, eu conseguiria, na teoria, terminar os 4 pins restantes hoje Mas eu acho que, eu tenho a impressão, que hoje vai ser mais difícil Conforme a gente vai avançando Mas isso aí é uma concepção minha, né? Que pode não se provar verdadeira A gente vai dificultar um pouco na progressão Mas eu tenho certeza se é isso mesmo Como assim, New Gamer? Vai ter mais obstáculos Vai ser um caminho menos linear a partir de então Vamos lá de Surf, na cara do Arcanino 78 de nível, chegando lá Com toda a tranquilidade Mais um Surfizito One Hit Kill de novo Aê, Greninja Foi até crítico esse É bom que foi crítico de prima, né? Talvez nem tivesse feito nenhuma diferença entre crítico e não crítico Talvez, mas crítico de primeira é sempre bem-vindo Vamos lá de Surf mais uma vez Na cara de Camerupt One Hit Kill Muito bom Derrotamos o Gomori 8 mil Ele me deu o Neve Mel Tais Beleza Já posso ter acesso a um local de gel Olha aqui, já tem uma louca aqui, ó Já tem um palhaço aqui, gente Um palhaço do Circo dos Horrores Deixa eu olhar pro outro lado Não tem mais nada do outro lado Tem alguém do outro lado aqui? Poderia me informar, Caio? Mas você tem informação? Se tem alguém ou outra pessoa do outro ladinho aqui? Deixa eu também posicionar aqui E vamos tentar Agora vai ser difícil Vamos usar o Pixie Plate Vamos usá-lo Toda vez eu quero usá-lo Vamos entregá-lo aqui ao Galo Devoar E vamos tentar viajar pra lá Foi a última vez que eu tentei fazer também, né? Foi E deu certo da última vez Quando eu usei o Pixie Plate Mas era outro ambiente Outro momento Aqui eu já fui na parede, ó Então não é Pixie Plate aqui Aqui não é no Pixie Plate, gente Hum... Isso vai demorar talvez um pouco, hein? É, no último vídeo eu tive muita sorte, né? A gente não vai ter essa mesma sorte hoje Deixa eu me ver aqui Agora a gente vai deixar a Coal de novo Pra onde a gente tava anteriormente Agora a gente posiciona aqui, ó Bem pertinho da chamuscada E qual era o local? Xuf Six Carf Eu acho que eu nem fui ainda Black Belt não é, eu acho Porque Black Belt Pelo mapa aqui eu me lembro Que é um mapa bem óbvio Por isso que eu lembro de cabeça Era pra um lado e pro outro Twitch Stead Spoon pode ser Miracocid Como é que era o mapa do Miracocid? Essa parte é onde tinha um... Hum... Era bem no canto, né? Deixa eu ver como é que é o esquema aqui Ah, não parece Não parece ser bom Primeiro é possível, não Mystic Water Eu nem fui lá também Neve Meltais também é novo Vamos no... No Twitch Stead Spoon Se eu acho que nem vai dar certo Mas bora tentar Vamos tentar aqui Garadevoar Toma Talvez eu tenha um item necessário, né? Talvez seja uma questão até De pegar esse item depois Outro que não tinha Outro que não tinha local Acho que o melhor que a gente faz aqui Era ficar fazendo em off Sabe? Como assim? Não peguei? Ficar tentando E retomando da parte Mais apropriada Porque eu tenho que ficar toda vez Indo e voltando Puxar o poder Puxar o poder Se eu deixo Não sei Ele esteve ali Bem no ponto Porque indo e voltando Você precisa fazer todo o processo Do início, né? Tá Black Belt não é Eu acho Eu sei que o Scarf Eu nem fui Porque você perde A gente já viu Não é Eu não acho que seja Vamos tentar um Que a gente não foi Será que foi agora A gara de voar Será que foi? O gelinho aqui Até que foi É aqui mesmo É aqui mesmo Aproveitar e vencer esse cara Chega aí, cara Eu acho que é aqui, né? É, deve ser Não era tão longe Será que tem que dar um espacinho Para frente? Acho que não faz mal Dar um espacinho para frente Vamos lá de Surf Na cara do Glali Não é uma boa porrada Mas Pokémon é bom aqui Ih, rapaz Ah, deu certo Vamos lá de Surf Na cara do Glali Belezura Cloyster Agora a gente muda, né? Para ficar um pouco mais Aliás Equipe Quem é bom aqui Contra Quem é elétrico aqui? Nenhum de vocês é bom? Bom, vocês têm coisas Que são boas Vamos dar um ground Alguém, né? Acho que vamos De Nidoking Aqui Esquisito que a gente Tinha um golpezinho De eletricidade ali, né? Para fazer uma composição É estranho um pouco Earth Power Uh, nice We Vile Vamos lá Podemos ter metido aqui Que é um lutador também, né? Vai dar bom Vai dar bom O Nidoking Tá muito apelativo Não tá não? Golmo 8.000 Beleza Acho que eu vou viajar Para cá Eu não vou Adiantar mais não Charcoal Toda vez Eu quero usar Não se usa isso No Big Gamer Não se usa Esse tipo de pedra Parece realmente Parece realmente que eu estou usando Algum tipo de Torpecente forte Uma pedra, maluco Pedra de fogo É tenso Vamos lá Deixa eu pegar meu pin aqui, cara Deixa eu pegar meu pin aqui Será que eu vou morrer? Para algum deles O Greninja, no caso, né? Será que o Greninja falece aqui? Talon Flame Maravilha Passarinho Que som é esse? É o som do seu afogamento Que lindo No Big Gamer Que linda canção Turqual Por último Vamos lá Tartarugosa Deita aí Foi, né? Me dá meu pin Me dá meu pin aqui 7.9 para a gente De nível O Greninja Fez e aconteceu Mesmo com a vida não tão Lotada Fire pin Ah, tá certo Agora a gente Vai no de gelo de novo Eu acho Você vê que qualquer local Que eu for agora Mesmo que não tenha nada Dá certo, né? Vamos usar, eu acho Voltar para o início Para recuperar nossos pokémons Nem tão tão ruim Assim Acho que talvez Eu possa até emendar Então qual item Que eu daria para ele aqui? Talvez o de gelo mesmo? Continua mais Explodando lá o de gelo Pode ser O de gelo parece confuso Eu acho Parece confuso O de gelo Na verdade Porque a gente chegou No ponto bom É, mas bora lá Mas eu acho que o de gelo Vai ser difícil Chegar em alguns locais Porque eu vou ficar escorregando Acho que o jogo Vai me complicar Nesse aspecto Que vai fazer escorregar Para pontos Onde Não é oportuno Ficar escorregando Aí eu vou ter que Ter acessos Pitorescos Para chegar lá Em certos pontos Bom, eu já consegui Chegar em dois, né? Talvez dois Sejam bastante, inclusive Para alguns Eu acho que foi Flyblitz Na cara do Mamosuini OneHitKO Aqui o OneHitKO É meio confiável O problema é o meu Recoil, né? Vocês podem notar ali Que não é coisa pouca Leftovers Vai dar uma ajudadinha Earthquake agora Earthquake Na cara do Laproso Laproso Parece outra coisa No Big Gamer Fica a uma letra De ser uma doença Muito triste Caraca, só isso? Já ali Acho que pelo menos Metadinha Estava garantido Acho que eu vou De Dragundense Estou me forçando Um pouco, né? Quando ele vier Com um golpe aquático Em cima de mim Eu estou Complicado Vamos lá, vai Vamos tentar, entretanto Perdi aqui Ganhei ali Um Vertquake Embufado pelo Dragundense É o suficiente O suficiente Vamos matar na próxima E acabou sendo o suficiente Porque ele não fez nada Nesse turno Tentando me matar Especificamente Earthquake Beleza Um pouco sofrido Um pouco custoso Mas tá bom Não era um golpe Super efetivo mesmo, não Estou mal acostumado Lá com o nosso Queridíssimo Fazendo altas Altos danos Não é isso, Nidoking? Blisse Tu tem o que, Blisse? Tu tem uma bolada Deixa eu ver O que tu tem aqui Toxic Sismic Toast Soft Boil Heal Bell Ela é mais de apoio mesmo Um pequeno de vocês Tem um golpezinho elétrico Legal, hein Gente O que custava isso? Custava nada Zen Headput Força de Dielce Power De novo Acho que a gente vai Com o Nidoking De novo Nidoking Tá meio carregador Aqui Vem aqui Nidoking Bora lá Se eu meter aqui Um Sludge Wave Nada a ver Mas o golpe bom No geral É isso Golpe bom no geral Gente Golpe bom no geral Que tem pra hoje Agora Concentra Nidoking No Iron Concentrou Concentrou demais Gente Concentração 100% Nível 82 Aqui pro Nidoking Virou mais forte do time mesmo Disparou Ganhamos uma Soft 100 Eu ganhei o que Do outro Consagradinho Tô com 1, 2, 3, 4, 5 mil 5 só Então acho que tem um aqui Pra eu pegar Tem um Ice Coisa Seque Pin Fire Grass Fire Então algum local Aqui Sai da frente Que eu acho que não vai Estar mais no canto Ah papai Será que tá na entrada? Na entrada parece muito fácil Se for na entrada A gente consegue Bem tranquilo Até a gente conseguiu Até agora Mas dá pra ter voltado Mais tranquilo Ah Isso aí Acho que vai ser um problema Deixa eu falar Qual é a enfermeira Eu vou aproveitar Que eu tô aqui Enfermeira Eu acho que vai ter Uma mutretinha Enfermeira Eu acho que não consigo parar Não consigo parar Enfermeira Na verdade Talvez Enfermeira Agora parando pra pensar Eu devia até Comprar uns itens Aqui com esses dois Porque eu acho que Eu tô com bom dinheiro Tô com bom dinheiro Mas deixa eu Continuar pra cá Que por enquanto tá tranquilo Eu tenho que ficar ali Tem que acertar aquele ponto Especificamente Algum desses pontos aqui Me leva até ali Não Existe uma possibilidade De que Eu consiga fazer isso Só batendo nas pedras Provavelmente Existe essa possibilidade Talvez assim Não Bom Se tiver um puzzle aqui Não vai ser tão fácil De forma que eu consiga Resolvê-lo com tranquilidade Mas eu tô com a impressão De que o jeito certo Aqui É viajar Pra algum local Pode nem ser um local Tão difícil Porque eu tenho que ir Bem pro canto Tem alguns locais Que ficam bem no cantinho Não é nem tão no canto Na verdade É meio Meio ali Meio cá Meio cá Meio lá No big game Ele é perdido No gelo Mas eu sabia Que esse gelo Ia me complicar Tá vendo Eu tenho que Chegar aqui E atravessar isso Deixa eu viajar Por aqui Vamos pegar O lutador Vamos tentar O lutador Talvez o lutador Me dê o acesso Que eu preciso É só dois passinhos Pra lá Black belt Gardevoir Agora Agora a galera De voar A gente viaja Aqui Esse jogo Deve ser bom Porque ele tem Bom Uma boa disposição Geográfica Aqui das coisas Acho que a gente chegou Antes do que dia Já Deve ser bem interessante A pessoa deve tirar De letra Essa parte Acho que não precisa Disso tudo Mas eu estou falando Que vai ser Ainda melhor Bem fácil Ainda bem Que eu precisei Ficar dando Tanto de campalhota No gelo Não sou muito Especialista nisso Vamos lá De Fire Blitz Vamos lá De Earthquake On hit Criou Bem tranquilinho Isso papai Sem recoil Braço Lapras De novo Isso Eu não sei Quem é muito melhor Aqui Nidoking é melhor Aqui Nidoking Ele faz show Ele entra Para o espetáculo Slugwave dele Slugwave Slugwavezinho dele Metadinha já foi Pior que já foi Caraca Esse Slugwave É roubado Rotamos ele ali Bom trabalho Nidoking Dele birds Uma eletricidade Seria bolada Não tem Vou colocar outro pokémon Aqui Para dar uma Equilibration Eu vou Eu vou Vai trair Quantas batalhas Todos muito Tranquilos Sabendo fazer Um básico Do básico A gente está Conseguindo Progredir Legal Me dá Aqui Um negócio Ice Pim Obrigado Obrigado Querida Pelo Ice Pim Aliás Eu posso ir Embora Agora Voltar Para o início Vamos usar Logo o teleporte Aqui Eu acho Que a gente Volta para o início Agora Eu não Imaginei Que isso Aconteceria Mas peraí Não é para Voltar para o início Quando eu faço Isso Com o mesmo Item Que eu estou segurando Não Achei que eu votava No início Quando eu fazia Com o item Do local Talvez porque Esteja bloqueado Importa Importa um pouco Deixa eu ir para o próximo Local então Aproveitar que eu estou Aqui Vamos continuar Poison Barbie Deixa eu ver Mystic Water Eu estou com 6 Certo Deixa eu recapitular Aqui Fazer o entendimento Estou com 6 Tá bom Pelos itens Que eu tenho Já tenho Aqui Mystical Water E Poison Barbie Acabou Mas Soft Send É de outro tipo Peraí Quanto eu preciso Tem extras Então mesmo Quer dizer que tem Locais que eu posso ir Só de sacanagem Só porque eu estou Com vontade Só para me divertir Porque tem locais Extras aqui Claramente Se eu tenho 6 E tem pelo menos Uns 4 extras Aqui Vamos para o de Poison Vai Give Curioso Curioso Pensei que seria Na quantidade exata Mas realmente Estou ganhando Bastante item Aqui Faz sentido Vamos teleportar No veneno Vamos ver Uh já fui direto No cara Caraca que sorte Acho que esse cara Aqui está oculto Acho que a gente Cagou aqui Cagou legal Cagou bem Sabe aquele cocôzinho Com a consistência legal A coloração Apropriada Foi a gente agora No big gamer Essa foi uma Problemática Metáfora Que você fez Com uma analogia Vamos colocar Dessa maneira E você foi longe Demais com ela Você não parou Você viu Que ela é desagradável Você continuou Eu achei Que ela tinha Uma Como é que Diremos Aqui Uma pílula Própria Então achei Interessante Cursed body Beleza Vencemos E o Cursed body Não foi tão Problemático Assim Venossauro Vantagens Advantages Vamos lá Então Tacar fogo Em todo mundo Beleza Tudo nosso É do Brasil Falecimento Também veio Derrotamos Score Valeu Score Dragon Fang Recebida Agora tem um negócio De dragão Aqui Eita Acho que todo mundo Envenenou Espera Alguém não envenenou Não Nido King E claro Alguém não envenenou Foi o Pokémon Que era venenoso Certo Mas acho que eu posso Voltar aqui Estou seguro Para voltar Então vamos voltar Foi bom A gente ter feito Aquela viagem Que a gente evitou Um veneno Foi importante Na primeira batalha Agora A gente coloca O Garade Voar na frente Posso Com esses carinhas Também Esse veneno Ser completamente inútil Aproveitar Deve ter umas Full Eu tenho Poucos Itens Aqui Não tem Perposto Não Acho que não Vou comprar Uns full Restores Vou fazer 10 Estou querendo Economizar Não sei nem Por que Mas não estou Quero gastar Tudo que eu tenho Não 8 Aqui Full Também Fazer umas 10 Full Baratinha Está até De boa Tem até PP Max Essas coisas Será que é um desafio No desafio Eu não preciso Eu não preciso fazer Necessariamente Vocês podem notar Não é que estou fazendo Vida louca aqui Mas eu poderia Também ter me desafiado A me veneno Porque eu dei um passinho Ali fora do lugar Ei no big game Esse seu palhaço Poderia me desafiar A não voltar Na enfermerade A momento nenhum Acho que deve ser Algum tipo de desafio Extra Na enfermerade Estou fazendo aqui Da maneira fácil E da maneira Palhaçadas Mas tem a maneira Mais rara de corte De fazer Ok É só No mesmo lugar Só que eu Não posso Ser idiota O que é uma dificuldade Às vezes Para mim Vamos lá Agora foi Agora foi Que não tem nenhum mistério Nesse caminho É o caminho Mais óbvio Para ser feito Wizzing Mas eu tenho um garo Devoado Na verdade O garo Devoado É o melhor De psíquico Que eu tenho Um psycho Choque Nem é tão bom Assim Sendo ele venenoso Ele pode me prejudicar Também É mas não foi Um prejuízo Tão grande Quer dizer Foi um prejuízo Grande Porque eu morri Foi crítico Mas eu quero dizer Que não faria diferença É isso que eu quero dizer Vamos lá Galade Vamos lá Dizem Redbut Eu estou mal acostumado Não estou mal acostumado Nidoqueen Nidoqueen Cai para dentro Beleza Não, beleza 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 Bom trabalho Galade Derrotamos o Gomori Aqui Agora A gente recebeu o que? O Poison Pin Já ganhei o Poison Pin Espera Estou com 7 Estou com 7 Meu queridão 7 Pins Cuidado 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 Jogar acelerado É sempre um desafio Ok Bom Todo mundo que foi Para ser enfrentado aqui Eu já enfrentei Três pessoas Não sei que esse local Seja diferente A gente está acostumado A três pessoas No máximo Por local Acho que está tranquilo Zen Redbut Na cara do sualote Stockpile Zen Redbut De novo Pensei em ser criativo Vai até ser bom Porque ele vai trocar De Pokémon Ah, você vê que aqui Não é a mesma coisa Vai ser melhor Na verdade Não é a mesma coisa Mas vai ser melhor Beleza Aquela troca inteligente Mais uma vez Sendo aplicada Sempre interessante Quando essa troca acontece Nível CDT8 Aqui para o Galade Boa Galade Quillfish Contato Esse Pokémon tem Essa espiracosa Aqui Mas bora lá Dá para ganhar Beleza Cadê o dano Que eu vou tomar Pelo contato Se não Essa habilidade não estava Um Pokémon Apesar de ser cheio De furico Show Então acabou Acabou Isso aqui me parece Tão longo Mas a gente resolver Tão depressa Enfermeira Joy Minha querida Falta um Falta um pin Enfermeira Joy Falta um pin Para a gente chegar lá Um pinzinho Enfermeira Joy Um pináculo Como é que a gente Pina isso Tem nenhum Eu estou olhando Eu não sei Não é isso que eu tenho que olhar Eu tenho que olhar O que eu tenho Qual que eu quero Dragon Eu posso ir nos dragões Eu tenho gelo O Nido King Também é bem bolado Vamos no de água Quero dar uma olhadinha No de água Como é que ele é Como ele funciona Acho que ele não deve ser Muito fácil O acesso deve ter Vários pontos alagados Então não deve ser Tão tranquilo Para a gente Explorar não Mas eu vou dar Uma conferidinha Beleza Deve ter vários pontos Inacessíveis Aliás o de água Tem outro problema Além da inacessibilidade Ele tem o fato De que Eu não tenho Exatamente aquele golpe Supimpa Contra a água Também tem isso Vamos usar o Dragonfang Eu acho Agora vamos lá Nos dragões Vamos ver se o dragão É bem linear Como é que funciona Aqui É um azul É um roxo Não Não é bem linear Não Mas Só queria aqui O cara do pin Agora Não precisa imaginar Além do cara do pin Se ele estiver aqui No meio Por exemplo Bem centralizado Já foi Se for tu Por exemplo Já é suficiente Kingdra Não era tu Na frente não Agora deve voar Mas vai funcionar Na verdade Eu tenho um Blast Eita É verdade Na verdade Na verdade Minha especialidade É dragão Nessa equipe Porque eu tenho Um gelo Que eu tenho Tenho um golpe Dragão Também Eu tenho Moonblast O fada Tudo que eu tenho É o golpe Outro dragão Basicamente Tudo Tudo Não é tudo Mas Muita coisa Muita coisa No iverne Toma aqui Mais uma fadada Na tua cara Você está Afadado A morrer Tá No big Interessante Seus trocadilhos Parabéns Você é o mestre Do trocadilho Dragon pin E está todo mundo Bem linear Aqui mesmo Ele já me deu O pin Que eu preciso Mas vou enfrentar Esses dois palhaços Cai pra dentro Vocês dois Eu sou mestre Dos dragões Vamos lá Raxoros Vai que eu preciso Ir para mais lugares Que a mulher Ah não Na verdade Estava brincando Na verdade Você precisa ir Para pegar Mais cinco Negócios Então é melhor A gente ir catando Tudo Antes de enfrentar Ela Raxoros Vencido Nível 80 Está conquistado Beleza Bom trabalho O cara Devoar Vem Salamence 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 Salamaleikon Moonblast Na cara dele Detonado Feito Está aí no título Detonado E Dragon Por último Moonblast Moonblast Na cara dele Unite Caio Acabou 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 Basicamente O macaco Poderia vencer Essas batalhas Então macaco É só clicar No botão Do Moonblast É muito fácil Muito tranquilo De fato O dragão Ele é bem linear Mesmo Gostei desse Meu predileto No B-Gamer E sua preguiça Com puzzles Essa acomodação Do B-Gamer Que faz o canal Ser igual Há 10 anos De Youtube Vamos lá De Moonblast Canais aí Evoluindo Ou morrendo No meio do processo Também acontece Acontece mais Do que evoluir Na verdade Estatisticamente Falando Mas o seu Fica igual De uma maneira Ou de outra Shadow Ball Na cara do Gudra Altaria Na sequência Vamos lá Moonblast Moonblast Bom Excelente Excelente E por último Mas não menos importante Dragonite Um clássico Podia ter dor de gelinho Aqui na cara dele Só pra fazer algo diferente Talvez Tomei uma bordoada dolorida Mas Estamos em casa Estamos em casa Show de bola Que bonito Que alegria Que beleza Derrotamos aqui A menina Oito mil contos Pegamos outra Silk Scar Que eu já tenho uma dessa Agora tenho duas Tá bom Eu tenho uns oito Negócios Mas eu não vou enfrentar Ela hoje Evidentemente Essa batalha Pode ser complicada Então você tem que Me preparar Apropriadamente Para ela Porque foi Uma dificuldade O ginásio Mais difícil de todos Como o jogo Ele é muito rápido E até agora Bem tranquilo Porém Como o ginásio É o mais complexo Já enfrentado De toda maneira Encerraremos Esse episódio por aqui Conseguimos fazer As quatro Pins Felizmente A minha perspectiva De que complicaria No futuro Não foi verdadeira O jogo não complicou Tanto E eu tive sorte Na verdade De novo Foi dois vídeos De puzzle Que eu tive muita sorte Só que eu tive um pouquinho De Não farei azar Demorou um pouquinho Para conseguir na primeira Na primeira viagem Mas depois Na nossa viagem Eu encaixei muito rápido Eu acho que não foi sorte Na verdade É que o jogo É tranquilo mesmo De viajar E é isso Um grande abraço A todos Obrigado pela companhia E próximo vídeo Talvez o último Dessa série Eu acho que termina aí Esse era o meu planejamento Na minha cabeça Era isso Enfrentar esses oito Conseguir esses oito pins E enfrentar ela como final Não tenho certeza Se é assim Que vai acontecer Então fiquem aí No aguardo Um grande abraço A todos Obrigado pela companhia Mais um vídeo E fui Tchau 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 Tchau